Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre não há previsão para o pagamento do 13º Bolsa Família, desministro da economia. Não tem previsão de pagamento do 13º Bolsa Família. Pois é, não sabem, né? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, Leandro aqui em Arimaté de novo de Queimadas aqui na Paraíba. Olha só, o pretinho aqui está na mão, o Elite Platinum, uma conquista que eu tive. Agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, boa noite, um bom final de semana. Valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações. Valeu mesmo. Já não bastasse que o auxílio vai acabar, né? Não tem data prevista pagar o 13º salário do Bolsa Família. Que situação, né? Como que as pessoas de baixa renda são tratadas, literalmente? Vamos à nota então. Instituído no ano passado e prometido novamente pelo governo, o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família pode não ser pago em 2020. Segundo o ministro da economia, não há previsão até o momento para o desembolso da parcela. O G1 procurou também o ministro da cidadania, responsável pelo programa, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. O 13º, o Bolsa Família foi pago no ano passado para mais de 13 milhões de famílias. O pagamento do abono natalino foi uma medida do governo federal para recompensar os beneficiários do programa pela alta da inflação. 13º, em 2019. A medida provisória 898, que tratava do benefício, só assegurou o pagamento em 2019, apesar do presidente Jair Bolsonaro assegurar que o 13º seria pago anual. Uma comissão do Congresso chegou a aprovar a mudança nessa medida provisória, para tornar o pagamento permanente, mas a MP e as alterações aprovadas acabaram perdendo a validade em março deste ano, porque não foram votadas a tempo pela Câmara e Senai. Para que o pagamento fosse assegurado, neste ano seria necessário uma nova medida provisória, ou envio de um projeto de lei para ser aprovado pelo Congresso. Em outubro do ano passado, o então ministro da Cidadania, Osmar Terra, chegou a afirmar que a partir de 2020 seria colocada a previsão do 13º dentro do orçamento. No entanto, para o orçamento deste ano, não há previsão de recursos para este pagamento. A propósito do 13º salário para a Bolsa Família foi uma das promessas de campanha do Bolsonaro, e chegou a ser incluída nas metas de 100 dias do governo. O valor médio pago no Bolsa Família gira em torno de R$ 190, ou seja, milhares de beneficiários do auxílio emergencial estão recebendo valores acima do que pagaria o Bolsa Família. O valor médio do benefício pago em dezembro de 2009, acumulando o déficit terceiro parcela, foi de R$ 383,54, segundo o ministro da Cidadania, ou seja, valor próximo ao que paga o chamado auxílio emergencial residual. O Bolsa Família é um auxílio emergencial para as famílias de baixa renda, são beneficiárias as famílias consideradas extremamente pobres, com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa, pobres com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, mas que incluam gestante ou crianças e adolescentes de até 18 anos. O benefício parte de R$ 89,00 mensais e pode ter parcelas adicionais de R$ 41,00 para crianças, adolescentes e gestantes, R$ 48,00 para adolescentes de 16 anos ou 17 anos, o valor total do pagamento não pode ultrapassar R$ 372,00 por família. Portanto, continuamos aí sem nenhuma data prevista para o pagamento do auxílio, referente ao 13º salário do Bolsa Família. Isso, que vocês viram aí, pode acontecer de passar 2020 sem receber, ou seja, passarinho Natal sem nada. Vamos torcer, vamos torcer que o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, veja isso, reveja essa posição aqui, dê uma data para a imprensa e para a população, ter pelo menos uma visão de quando poderá receber então o seu 13º salário do Bolsa Família. E nós vamos estar aqui de hoje acompanhando todas as matérias referentes a esse assunto também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho